Como é que estamos? Tudo em ordem? O meu nome é Leandro Rodrigues, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Antes de fazer o vídeo começar, quero só dizer que este vídeo é patrocinado pela Solverde, não é? Queres comprar um ramo de rosas da tua mãe e não sabes como? Regista-te já na Solverde com o código Leandro e ganha 100 free spins no casino grátis e tens o bónus de boas-vindas também de 100% até 500€ no primeiro depósito e podes lá, pá, apostar uns troquitos, não é? Que ninguém vai ficar rico com esta mãe e jogarem sempre com cabeça e podem ganhar uns troques ou então perdem tudo e a vossa mãe falta para os descormes. Portanto, já sabem, estou aí os links no primeiro comentário afixado, carreguem, registem-se que ajudam-me bastante e vamos continuar para o vídeo. Tenho estado um bocado ausente, não é? Estive em Ibiza, a passar férias, entretanto fui para as obras, a recuperar a guita que lá gastei. Nem adianta sequer vocês irem para o Fast Food, que é mesmo a merda comer ostras com caviar. Chamo-lhe o Mac da Balostra. Entretanto, vim de Ibiza e parecia que continuava em Ibiza, não é? Porque continuava a beba todos os dias e todos os dias a minha mãe deparava-se comigo, não é? Chegada a noite, completamente sóbrio, não é? E pensei, cenas típicas de mães, parte 2. Portanto, mãe, este vídeo é para ti. Curso em Previsão Meteorológica. Uuuui. Vai, vai trobejar, não é? Mãe, olha, vou boasar, está-se bem? Onde é que tu pensas que vais assim? Assim como? Assim como? Tu já viste o frio que está lá fora, o frio que tu vais apanhar? Que depois vais-me chegar aqui a casa doente, cheio de febre, cheio de tosse? Foda. E depois eu que te aturo, não é? E depois eu que te aturo com as tuas merdas. Nunca queres ouvir, nunca queres ouvir, nunca queres ouvir. Depois chega a altura e quem é que tem razão? Quem é que tem razão? Sou eu. Mas a pobre coitada sou eu, não é? Que tenho que estar aqui a fazer tudo. Eu limpo a casa, eu faço de comer, eu eduquei-vos, eu carreguei-vos 9 meses dentro da minha barriga para estas merdas, não é? Para estas merdas que eu sirvo, é para isso. Sou uma burrinha, sou uma burrinha que aqui anda, não é? Limpa, burra, limpa. Estão tipo 57 graus lá fora, não sei se estás a perceber. Não faz frio agora. Não quer dizer que às 10h30 não faça frio. Não te queixes, não é? Depois não te queixes. Não banhas para cá chatear a cabeça. Ai, me pendurou o ombro, feno, ajuda-me, puta que pariu. Baita foder. Quando chegámos a casa, não é? Cansados. Chegámos cansadas, sentámos-nos no sofá e tu começas. Foda-se. Tu deixa-te estar, ah? Tu deixa-te estar aí sentado. Olha, tens lá em cima o quarto para arrumar, as meias para apanhar do chão. Quer dizer, a casa do banho toda suja. Mas tu deixa-te estar aí sentado. Deixa-te estar aí sentado. Que eu vou-te contar uma história daqui a bocado. Já vou, já vou, já vou, mãe. Já vou. Tu levanta-me o cu desse, vai, vai-me limpar aquela merda. Oh, mãe, já vou. Estou-te a dizer que daqui a 10 minutos te levanto e já vou. Não é já vou, é vou já. E eu que me tenho a diria aí. Já vou, foda-se, já vou. Também é preciso, é preciso falar assim para as pessoas. Bipolaridade no humor. Lembra-me de uma aldeia perdida na beira. Que andava sozinho. Sonhava um dia vira-se. Puta que pariu, ô caralho. Sempre puta da mesma burra. Sempre a mesma burra. Todos os dias. Sempre a mesma burra. Sempre a mesma burra. E ainda continuo a cair no mesmo erro. Quando eu já cá não estiver é que lhes dá valor. Quando eu cá não estiver é que lhes dá valor. Não é? Sempre a mesma burra. Nunca arrumou nada. Nunca arrumou nada. Salva sempre tudo para mim. Tudo para mim. E eu como lixo, não é? Andam todos aí. Todos aí. E depois eu não posso dizer nada. Que já sou amado a fita. Ou é que estou do contra. Ah pá puta que vos pariu a todos. Um dia lhes dá valor. Um dia lhes dá valor. Mas nesse dia eu já cá não estou. Nesse dia, ó. Já fui embora. Hã? Nesse dia eu já bati a bota. E depois não há volta atrás. Não, não há. Não há volta atrás depois. Dizer o típico... Não liguem à desarrumação, está bem? Não, entrem. Força, força, força. É se Deus já descolou pela desarrumação. Não é? Não tive assim muito tempo. Não é? Só tive 77 horas para limpar a casa. Se procurarem bem aí pelos cantos com uma lupa, vocês são capazes de encontrar uma migalha ou assim? Portanto, não liguem aí isso, não é? Aos pequenos promenores. Entretanto, façam-se, sejam à vontade, não é? E por favor, não liguem à desarrumação. Encher o convidado de comida. Eu não estou aqui, eu não estou aqui. Se preocupem comigo, deixem-me estar. Eu fico aqui na minha cantinha, não incomodo-me, tá? Vem, façam as vossas coisas, mas eu não estou aqui. É como se eu não estivesse aqui. O que é que estás a fazer, mãe? Vocês não têm fome aqui há tanto tempo para jogar aqui estas... 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 Game Boys. Vocês não têm fome, não? Vocês não têm fome, não querem comer alguma coisinha? Tem aí o teu convidado, olha coito. Tu não ofereces nada aí ao teu amigo, Leandro. Está aí tão magrinho, afastro de estar cheio de fome. Queres comer alguma coisa? Tenho ali lasanha e pato de ontem, hein? Não queres comer nada? Pagar ou para o lanche? Não queres comer aí um bacalhau? Fostes ficar à vontade, hein? Se tiverem fome, dizem. O Leandro, sabes como é que é o Leandro? Ele nunca oferece nada a ninguém, ele por ele nunca come, não é? Ele por ele ficava aqui sete horas sem comer, mas tu se tiveste fome, diz. Vocês tiveste tímido. Não temos fome, mãe. Obrigado. Olha, desculpa, desculpa interromper mais uma vez. Oh, mãe. Eu sei que tu disseste que não tinhas fome, mas olha, trouxe daqui um gelado de baunilha. Eu não tenho fome, muito obrigado, minha senhora. Não tenho as fome, isto é que por acaso aqui é muito bom. Eu gosto muito é dos meus preferidos. Não comas todos se não for tu estás benta. Temos aqui, ora, o pato que eu te falei do meio-dia, é a minha especialidade. Nunco, não soube estaria a minha senhora, não. Tem aqui umas bananinhas também, se tiveste ser umas bananinhas. Nem gosto de bananas. Temos aqui, também tem aqui pão de forma. Se quiseres fazer uma tosta mista, tem ali fiame, tem ali queijo, chouriçam, manteiga, tudo o que tu precisares, só falares comigo, eu dou-te. Estás à vontade, é que faz como se estivesses em casa. Também umas bolachas, estas aqui são as preferidas do Leandro. Não, se calhar não come, já acabou a validar há uns bons meses. Todo o tipo de doenças que possamos contrair vai ser sempre culpa do telemóvel. Mãe, estou com uma dor de barriga mesmo insuportável, não estás a perceber? Olha, João Pedro, olha, eu nem quero ouvir mais nada, estás a perceber? Nem quero que me fadas a cabeça com essas merdas. Já não é a primeira, já não é a segunda, já não é a terceira, já não é a quarta, é a quinta vez que eu te aviso. Andais sempre com essas merdas, não é? Vocês nunca ires querer, nunca dir, porque eu sou a burra, eu é quem me entro, não é? Andais sempre aí a teclar e os computadores e as playstations sempre aí a jogar do dia após dia, sempre com as horas, horas e horas com essa merda. Depois admiras, estás com caganeira. Deixar-nos na merda quando vamos com elas ao supermercado. Olá, muito boa tarde. Para esperar com essa merda, João Pedro, dou-te duas bofetadas aqui no meio, toda a gente. Toda a canaba, você sabe como é que é? Hoje em dia... Olha, acaba de só passar isto aqui na caixa, que eu esqueci-me ali do bacalhau. Olha menina, eu já volto, está bem? Oh, oh mãe, oh mãe! Tudo bem, tudo bem minha senhora? Não, 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 falta só, falta só ali o... A minha mãe bem já com o bacalhau, com o... Ela, 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 ela vem já, ela vem já. Mãe! Estou, estou, sim, mãe, olha. Já encontraste o bacalhau. Tchau! Tchau!